A gente continua com o nosso giro de repórteres. A Polícia Federal faz agora uma operação no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Os alvos são traficantes de drogas e quem está lá é a Michele Rosa. Michele, muito bom dia pra você. Quantas prisões já foram feitas até o momento? Quais são as informações? Bom dia, bom dia a todos. No total, seis pessoas já foram presas. São nove mandados de prisão temporária, cumpridos em cidades como Suzano e Mogi das Cruzes, em São Paulo e também em Salvador, na Bahia. O objetivo dessa operação é desarticular uma quadrilha que veio da Tanzânia, um país da África Oriental e vivia aqui no Brasil já há algum tempo, recrutando mulas para o tráfico internacional de drogas, principalmente de cocaína. O destino dessa droga toda seria a África. Também existe a suspeita de que essa quadrilha seja especializada em tráfico internacional de arma. Esse é um desdopramento da Operação Área Restrita que aconteceu lá em agosto, foi deflagrada também pela Polícia Federal. Na época, durante as investigações, 15 mulas do tráfico foram presas e mais de 820 quilos de drogas foram apreendidos só aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Salse, Camila.